Música Eu dividi o escritório com os amigos meus, a gente dividia esse escritório e ele já tinha o escritório lá, na verdade. Então quando eu fui, foi uma questão de entrar no escritório dividindo o escritório. E lá é meio parada no tempo, uma coisa bem antiga, aquele estilo florentina, aquela coisa toda. Aí quando a gente foi fazer o nosso casamento, a gente queria fazer um brunch porque a gente se conheceu num brunch. A gente queria repetir isso, não era uma coisa noturna, a gente tinha mais do dia mesmo. Então foi um domingo e foi um brunch lá. E lá é super legal que tem aquela coisa bem parada no tempo, né? E foi curioso, a gente casou em agosto e a semana inteira fez sol. E no sábado, que foi o casamento, estava um frio do cão e nublado e tal. Aí foi engraçado porque parecia europeu, né? Porque foi todo mundo de casaco, aquele frio todo. Parecia que a gente estava na Itália mesmo, né? E curioso porque assim, e foi super bacana. E mais engraçado foi ouvir na segunda-feira a gente, enfim, estava trabalhando lá depois, o pessoal da vila que dividia o escritório, os outros escritórios, falava Pô, teve um casamento aqui, que legal, que barulho e tal. E foi bacana. E foi super legal porque a gente usou a casa do escritório como base e a parte externa foi o casamento. Que é bem uma vila mesmo, né? Então acho que remete pouco àquela história de vilas tradicionais, que as coisas aconteciam dentro da vila. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL